Eita, olha aí, vamos lá, molhezada, vamos lá, corre aí logo, ó, pozinho de uva, rejuvenesce do total. Gente, a uva roxa é maravilhosa, vocês pesquisam pra que serve aí. Banana verde também, você quer eliminar as gorduras aí, ó, tá? As gorduras aí, os tiglicerídeos, colesterol aí, isso aqui é ótimo. Tá, e ajuda bem no maior crescimento. A saciar fome, tá, gente? Você toma ele aqui e pronto, você não vai ficar com aquela agonia pra comer. Banana verde, olha o gato cantando, daqui a pouco eu vou comer o gato. É, a banana verde é bom pra isso, viu, gente? Saciar fome. E o pó do ovo, da clara de ovo, você sabe que isso aqui é vitamina pura. Ah, meu Deus, até remou um pouco aqui. E um fiozinho de mel. Pode colocar também uma bandinha de limão. Tipo uma vitamina. Vamos aí, rejuvenescer a nossa pele, né, gente? De dentro pra fora, chega o idade, você tem que cuidar, senão você... E aí, rejuvenescer a nossa pele. Tchau.